E eu queria entender primeiro o seu nome artístico, né? Por quê? Por que chama Rei Capoei Rap? Capoei Rap. É estranho, né? A maioria dos meus amigos fala, ah, você, do Brasil, você fala, ah, não, melhor você trocar seu nome de artista. Ah, é? É decisivo, é meu nome de artista, Tomo Rico. Tomo Rico. Meu nome é verdadeiro. Ah, sim, sim. Acho que eu vou lançar com esse nome. Nome Tomo Rico. Sim, sim, esses dois, três clipes, sim. E você no Japão, como é que você conheceu a capoeira aí? Tem, olha só a foto. É você que tá ali? Sim, sim, sim. E você tá falando, onde que é essa foto aqui? É na praia, essa vez está na Porto Seguro. Porto Seguro, olha que legal, a foto ficou muito linda. É, a linda é a praia. Sim, as praias são lindas, né? É, sim. E você tem aquele cordão, qual a cor do seu cordão? Agora, aí eu faz tempo sem trocar, mas eu agora sou instrutor. Instrutor? Sim, sim. Ah, que legal. Mas passei já, acho que 10 anos, sim. 10 anos atrás eu peguei o cordão formado, né? Sim, sim, instrutor. Ah, sim. Ah, então você é já formado e você ensina a capoeira para os japoneses brasileiros? Não, atualmente não, ensino não. Mas sim, a gente ainda treinou junto lá no Tóquio. Sim. Mas agora sim, mais ou menos, né? Porque parou a pandemia, sim, sim, sim. Depois da pandemia, sim, agora sim. A gente treinou junto lá no Tóquio, estúdio. E aqui no Brasil também, porque lá tem rede quota, lá na, eu falei, cidade de Itaguaí. Sim, sim, essa cidade é duas horas do centro do Rio, um pouco longe, mas sim. Mas você conheceu a capoeira no Japão? No Japão, sim. Mas quem que apresentou a capoeira pela primeira vez para você? Primeira vez, eu conheci a capoeira por causa de assistir o filme Hollywood, americano, chamada Only the Strong. Sim, sim. Esse é o filme sobre a capoeira mesmo, sim. E, ah, é Reversus, né? Primeira vez, tá? Esse é luta ou... Uma dança. Dança, sim. E eu amei, gostei. E é programa em algum lugar, ensina a capoeira, sim. É programa, né? Isso lá em Tóquio? Não é Tóquio, porque eu morei em Tóquio, sim, sim, sim. E encontrei com o cara brasileiro. Ele, acho que ele morava na Ibaraki. Sim. Mas ele veio para ensinar capoeira para a gente. E, sim, ele superou muito rapidinho, sim, sim. E depois, né? Tanto depois eu fui para o Brasil, acho que era ano 2003. Esse é o primeiro ano. Você já praticou uma outra arte marcial, além da capoeira? Não, não, não. A capoeira foi a primeira luta que você aprendeu. É. Olha que legal. Bem esquisito, como o japonês aprendeu a aprender capoeira. O brasileiro aprendeu a caráter. É a troca de cultura, né? Sim, sim, sim. E esse gosto pela capoeira foi quando você conheceu também a música brasileira, né? Que você conheceu a música brasileira. Sim, sim, sim. É, no começo eu focava só treinar, treinar capoeira. Mas, sim, lá no Brasil tem muitos montes de frutas e eu adoro beber caipirinha. Caipirinha? Sim. Ah, sim, sim. Mas a caipirinha de limão ou a caipirinha de outras frutas? Outras frutas também, mas eu assisti. O preço do limão, aqui no Brasil, um quilo, quatro reais. Só, só. Mas lá no Japão, só um limão valeu dez reais, né? Não, é... Ni hakuin? Ni hakuin? Ni hakuin. Ni hakuin. Aquele é duzentos ienes. Lá, um limão custa dez reais aqui, né? Sim, sim, sim. Não acredito. Mas, sim. As frutas, né? No Nihon, é takayo, né? Frutas, sim. São dois caras, são muito caras, né? Manga também, sim. Sim, são muito caras. Manga, mamã, acho que é bem raro no Japão pra comer. Sim. E também tem bem outros tipos, muitos tipos de frutas não existem no Japão. Acho que existe, mas é bem caro, né? Sim. Sim. E você já veio quantas vezes aqui pro... É minha sexta vez. Sexta vez? Sim, sim, sim. E você aprendeu português só convivendo com os brasileiros. Ah, sim. Ou estudou também bem que eu... Ah, bem antes na faculdade. Uma vez na semana. Mas, mesmo tempo, naquela época, eu estava... Estudava língua francesa também. Sim. Minha segunda língua é inglês, né? Sim. Minha terceira língua é francês. Quatro línguas é português. É bem como usar, sim. Você é poliglota, né? Que só fala mais de... Poliglota, mais ou menos, sim, sim. Mas eu fingo falar. Não, mas você entende bem quando eu converso com você. Esse é... Obrigado pra você. Você fala bem devagarinho, assim. É, mas... É, que eu... Sim. É, mas entendendo. E quando você conheceu na capoeira, você conheceu mais a música ligada à capoeira, né? Paranauê, 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 Paranauê. E depois, qual foi a outra música, o estilo de música que você também, assim, se apaixonou também pelo estilo brasileiro? Qual foi a música? Sim. Obrigado por trocar, voltar ao assunto, né? Sim, sim. Então, no começo, eu treinava só capoeira, capoeira. Mas, é, é, um monte de frutas e comida boa, comida caseira, eu amei na casa de mestre, mestre desse, o meu grupo cordão de contas, mestre desse, a esposa dele, é, faz comidas de carinho, assim, todos os dias, eu amei. E, mas além disso, é, povo, sim, é, vocês, gente, é, aqui no Brasil, bem carinhoso. E, eu amei, comecei a amar, é, Brasil geral, sim, e cultura, e música, agora você falou. É, aquela época, no ano 2003, uma música, tava estrada, música chamada Clima de Rodeio. Alô, galera de cavói, alô, galera de pia, quem gosta de rodeio, bate forte com a mão. Isso. Ah, daí é country music, né? Sim, 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 sim. Mas, sim, esse é, é, sim, cantado pelo... Dallas Company. Dallas Company. Sim, sim, sim. Tipo, One Hit Wonder. Não, 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 não paro, não. Mas, sim, é, mas, outros, é, acho que o compositor dessa música é dois, dois homens, não é? Ah. É, esqueci mais. Ah, mas, é, pode cortar.